Lava o alimento aqui e mexe a panela de feijão ali. Hora de montar a marmita, tudo empacotado dentro da sacolinha ou do isopor. É o momento de sair para a entrega. Essa tem sido a rotina aqui na unidade de Tu. Semanalmente, por esta cozinha, passam 840 quilos de arroz, 450 quilos de feijão, 270 quilos de legumes e quase duas toneladas de carne. Até o final deste mês, a previsão é de que sejam utilizadas 1.700 toneladas de alimento no preparo de mais de 4 milhões de refeições em 108 cidades do interior, além da capital, para ajudar os mais necessitados nesta fase complicada da Covid-19 no país. Por aqui, o trabalho começa bem cedo, por volta das 5 horas da manhã. São mais de 20 pessoas, entre cozinheiras e outros colaboradores da instituição. Daqui, saem 1.800 marmitas por dia, compostas por uma refeição balanceada. Toda essa refeição foi pensada da melhor forma para chegar às pessoas e de forma balanceada, garantindo a segurança. Então, todos os dias, o cardápio é arroz, feijão, uma carne, uma proteína e também um vegetal. Então, é uma porção bem generosa, a mesma alimentação que os nossos alunos comem aqui na escola. E aí, as entidades retiram aqui o mais rápido possível e entregam nas comunidades. Além do cuidado com o cardápio, a atenção também é dada para a higienização e normas de segurança em tempos de pandemia. Toda a equipe está paramentada com EPIs e com itens de segurança para garantir não só a segurança alimentar, mas também que não se propague o Covid, todas as caixas que saem são higienizadas, os carros são higienizados, para chegar de forma mais segura possível até as pessoas que vão comer essa alimentação. Atitudes como essa têm se intensificado. Parceira nesta missão de entregar marmitas, a ONG João de Barro de Itu também tem atuado em favor das famílias em necessidade. Alimentos foram arrecadados nas portas dos supermercados, beneficiando mais de 600 famílias. A instituição também distribuiu mais de 4 mil máscaras. Nesta missão de entrega das marmitas, eles são responsáveis por 770 refeições diárias, que são distribuídas em bairros como a Vila Lucinda, Cidade Nova, entre outros. O nosso objetivo é atender essas famílias que de certa maneira já foram afetadas. Houve o desemprego, cortaram as rendas, então não tem como realmente se alimentar. Então esse foi o objetivo, cadastrar essas famílias que de certa forma já foram atingidas. Então nós damos prioridade para as famílias que têm criança e que estão sem recurso nenhum para poder passar esses dias difíceis. Para quem participa de ações como esta, o que ficam são as histórias e a gratidão das pessoas que recebem. Há poucos dias nós recebemos o depoimento de um senhor que recebeu essa refeição, até emocionado, que ele estava comendo naquele momento uma casca de melancia toda suja de terra que ele tinha encontrado no chão. E assim, receber a alimentação foi a garantia realmente de dignidade para aquele senhor e para todas essas pessoas que estão recebendo. Quando você leva o alimento e a pessoa fala, hoje o meu almoço ia ser um pacote de pipoca, isso nos comove, isso nos move e é isso que dá força para a gente enfrentar.